Olá pessoal hoje nós vamos dar uma olhada em um sistema que sem dúvida é uma das melhores distros Linux com xfc um sistema que prova que mesmo ambientes mais simples podem ser bem organizados e tem um design coerente além de oferecerem bons recursos para os usuários esse sistema é o chubuntu ou zubuntu se você preferir a pronúncia em inglês você vai aprender mais sobre ele graças ao apoio do nosso patrocinador sem box a maior parte dos e-mails que você recebe todos os dias nem precisa ser realmente lido não é verdade que dirá atrapalhar a sua produtividade então deixa inteligência artificial aí do sandbox Cuidado o seu e-mail para garantir que somente as coisas importantes permaneçam no seu inbox acessa aí cnbox.com barra de unidux para saber mais e receber 25 dólares de crédito para testar essa ferramenta funciona com qualquer e-mail os Ubuntu ou chubuntu ou falar chubuntu acho que é mais brasileiro né é a favor oficial do Ubuntu que usa o ambiente gráfico xfce um dos mais robustos ambientes de desktop para Linux que focam leveza especialmente o xfce é bastante customizável e muitas distros ofertam versões bem diferentes diferentes dele visualmente falando né como usorem os light o Linux Mint xfce o próprio manjar o xfce também o chubuntu por outro lado acaba tendo uma abordagem muito mais próxima do xfce original mas toma seus próprios cuidados para garantir um visual agradável ao se utilizar essa interface muito mais do que o xfce é cruzão mesmo né mas antes da gente dar uma volta pela interface você ver como ele vai comentar algumas informações importantes sobre esse lançamento do chubuntu 2204 LTS diferentemente do Ubuntu principal essa LTS do chubuntu tem suporte de três anos e não de cinco ele vem com o xfce 4.16 acompanhando o kernel 5.15 mesa 22 e driver da Nvidia 510 pelo menos no momento desse vídeo assim como o próprio Ubuntu 2204 LTS o qual você pode conferir review aqui no canal também se quiser alguns dos destaques vídeos que a equipe do chubuntu faz em relação a essa nova versão vão para o editor de texto os mousepad que agora tem alguns plugins novos como a verificação ortográfica e tal o visualizador de imagens restrito adoro esse nome que teve melhorias de performance e o menu do sistema que teve seu visual melhorado o Firefox que agora assim como as outras coisas do Ubuntu é distribuído como pacote Snap vem bem atualizado e além disso nós temos seis novos wallpapers que vieram no concurso comunitário de artistas do Ubuntu que é um toque que eu sempre acho muito legal como de costume até um upgrade bem modico ali em relação às versões anteriores do chubuntu o que faz com que seja uma distro mais uma vez para variar bem estável né o xfce é um ambiente desktop assim como o gnome o cadeia e que assim como os mais famosos do mundo Linux tem uma série de ferramentas pensadas para serem utilizadas dentro da própria interface seguindo em tese guidelines próprios de design e eu digo em tese porque apesar do xfce ser um desktop environment por si só ele não é um projeto tão vasto como o gnome por exemplo porém como usa GTK também para suas aplicações com o tempo os desenvolvedores do xfce começar a fazer com que as suas aplicações funcionassem de acordo com algumas diretrizes do gnome facilitando um pouco esse processo e até mesmo a convergência entre os dois ambientes é isso garante uma consistência entre as aplicações dos dois desktop environments ainda que nem tudo seja perfeito como você vai ver logo mais voltando a falar do chubuntu especificamente a distro tem um visual que eu acho extremamente agradável para ser honesto o novo o paper ficou belíssimo na minha opinião e os ícones do Elementor OS que ele utiliza na interface combina muito bem com essa proposta que ele traz em termos de design é um ambiente quase impecável coerente com bons contrastes e cronografia consistente seguindo a mesma temática mais cartunesca em todos os ícones e elementos para quem nunca usou chubuntu talvez seja motivo para estranhamento mas ele tem essa barra de tarefas na parte superior da tela onde você encontra o menu que possui uma seção ali de favoritos categorias além da barra de pesquisas com atalhos para o painel de controle do sistema controle de energia e também alterações de dados ali dos usuários o painel em si usa o gerenciamento parecido com Windows XP onde as janelas abrem lateralmente sem sobreposição ao menos por padrão né os ícones indicadores do lado direito com configurações de rede notificações energia som e calendário tudo ali um do lado do outro a primeira vista pode até não parecer mas o controle do XFCE é um ambiente muito customizável quase tanto quanto um cadê plasma da vida e essa barra na parte superior pode facilmente ser movida para a parte inferior da tela onde pode parecer mais familiar aí para muita gente eu aposto né no painel de controle tem muitas opções de configuração seja para personalizar o sistema visualmente seja para customizar a forma com que o próprio sistema de configuração operacional em si funciona um dos pontos negativos em relação ao design talvez até um efeito colateral dessa gama de aplicativos do XFCE ser incompatíveis com o gnome é que alguns realmente não são né não receberam esse ajuste e nós temos alguns aplicativos com header bar misturados com aplicações com title bar pegue o próprio painel de controle e o tunar que é o gestor de arquivos aí do XFCE nós podemos ver aqui uma diferença clara nesse conceito que transparece especialmente nos ícones de controle das janelas né o fechar ou minimizar ou maximizar um app que acabou ficando com o visual curioso foi o mousepad o editor de texto ele tem uma barra mais alargada como uma header bar teria em um epignome mas tem menus tradicionais ao invés de ter um menu hambúrguer se nós instalarmos o G edit no chubuntu esse conceito fica mais claro na G edit é um epignome teoricamente você consegue perceber essa diferença consistência no desktop lindo que se algo bem difícil de se ver assim de ponta a ponta porque invariavelmente você vai acabar misturando os softwares feitos para ambientes diferentes apesar disso o XFCE ainda consegue entregar uma bela aproximação nesse sentido especialmente com os apps gnome com o tempo talvez nós tenhamos mais apps XFCE com esse ajuste visual para aumentar a coerência muito progresso foi feito nesse sentido mesmo com uma equipe tão pequena por trás do novo projeto onde hoje são apenas sete programadores principais existem caminhos pelos quais o XFCE pode simplificar suas configurações e aumentar a sua consistência apenas aí o lindo algumas coisas por exemplo não existe motivo para adaptadores Bluetooth e gerenciadores de Bluetooth não seria uma coisa só ou o sobre mim não fazer parte da seção de usuários ou protetor de tela não tá juntamente com as configurações de monitores um outro exemplo aqui é se você digitar terminal no menu do chubuntu basicamente você precisaria ver um resultado né já que dois desses três aí abrem a mesma aplicação e a outra opção abre as configurações desse terminal algo que pode ser acessado diretamente pelo menu editar sem falar que todos têm o mesmo ícone isso acontece por um motivo na verdade se você abrir o novo menu você vai ver que o XFCE trata algumas coisas como se fosse um nome genérico um alias para qualquer software que você adicione para essa função por exemplo ao clicar em navegador web ele vai abrir o Firefox mas se você instalar o Chrome digamos e tornar ele o navegador padrão quando você clicar ali nesse navegador web ele vai abrir o Chrome no lugar do Firefox o mesmo vale ali para clientes de e-mail emulador de terminal e isso explica esse comportamento mas poderia ser facilmente revisto falando em instalar programas o chubuntu vem com a gnome software para loja de apps com suporte para Snap porém não é a Snap Store empacotada em Snap também como o Ubuntu principal faz isso faz com que a loja em si tem um visual melhor exceto Claro pela header bar ali dessa aplicação que fica com os botões completamente desproporcionais como você pode ver mas permite uma integração com flat pack mais facilitado ainda assim ela oferece atalhos para ajustar as configurações automáticas e ajustar os repositórios do sistema onde você pode ver aquela ferramenta de drivers que o mundo também tem o chubuntu também é recheado de programas e utilitários para as mais variadas coisas ele não tem um programa de boas-vindas como muitos sistemas de hoje em dia tem então vai depender um pouco da sua exploração para conhecer tudo que ele pode fazer e claro de acompanhar os nossos vídeos aqui entre os aplicativos que já vem pré-instalados eu vou dar um destaque aqui para o guip que tá presente o xf Burn que é um software para gravar CDs e DVDs que tá completamente perdido na Disney aí nos dias de hoje não sei porque que ele tá pré-instalado Além disso uma menção honrosa também o Sinéptica gestor de pacotes classiquíssimo de sistemas baseados em débito e Ubuntu que também já vem pré-instalado o desktop da distro é ativo e permite que você crie pastas e arquivos e até mesmo atalhos para sites de forma bem simples algo que pode ser útil em algumas circunstâncias eu imagino e antes de trazer alguns dos pontos negativos que observei no chubuntu então a gente dá uma olhada em benchmarks para nós compararmos ele com outras distros incluindo várias flavors do Ubuntu 2204 LTS estamos chegando próximos naquele momento de juntar todas e analisar qual a melhor se você não quiser perder esse vídeo se inscreve aqui no canal nosso primeiro teste com renderizações de três cenas do Blender mostram que o chubuntu na verdade se saiu relativamente bem ainda que na primeira cena ele não tenha tido aí o melhor resultado nas outras duas ele passa a liderar o teste mesmo que por pouquinho a diferença o mesmo não se pode dizer daí o Ned né Superposition um teste de de performance gráfica onde curiosamente essa nova LTS do Ubuntu e suas flavors não tem se dado muito bem não e o chubuntu não foi exceção infelizmente ficando ali meio que no meio da tabela depois vamos para o nosso teste de performance de processador para tarefas diversas envolvendo produtividade e cálculos no Geekbench single-core o chubuntu tá aí no pódio no momento ficando em um disputadíssimo o terceiro lugar enquanto em multi-core ele fica em segundo lugar com um pouco mais de folga no teste de benchmark para navegação na internet web base mark a média de 20 testes diferentes deixou o chubuntu muito bem colocado na verdade disputando aí o topo da tabela a próxima etapa dos nossos benchmarks é relacionada a games e o chubuntu não é especialmente cuidadoso com isso sem dúvida é um sistema que pode ser utilizado para esse propósito mas não traz nenhum tipo de facilitador nesse sentido a não ser os softwares que você pode encontrar diretamente pela própria loja de apps e o seu gerenciador de driver o que é uma experiência básica digamos mas ao mesmo tempo pode ser tudo que você precisa muita gente acredita que usar um ambiente mais leve como xfce pode trazer alguma vantagem em FPS em jogos algo que não necessariamente se traduzem números quando a gente vai testar na prática em Counter Strike Global Offensive por exemplo o chubuntu não chega aí mal né você pode observar aí mas ainda assim fica longe das distros que performam melhor nesse teste também como você pode ver o xfce pode fazer um pouco de diferença em computadores mais fracos onde o compositor de janelas mais leve que ele possui pode ser aí um alívio ao processamento gráfico mas geralmente quando o game são rodados em tela cheia o compositor não afeta tanto assim não fazendo tanta diferença o que explica resultados como esse aí né nosso próximo jogo é shadow of the Tomb Raider que tem sido um teste um tanto quanto chato até dando mais uma vez 21 FPS de média que é o que a maior parte das distros tem conseguido nesse teste esse Tomb Raider é um jogo bem pesado para ser rápido então para termos uma ideia da diferença ao invés de rodar esse teste em tipo Full HD apenas eu rodei ele em HD também isso levou a nossa média para 32 FPS o que já é bem mais jogável porém essa foi a primeira vez que eu fiz essa variação no teste então ainda não tenho dados comparativos com outros sistemas para gente analisar em universo sandbox temos tido uma sequência de distros com bons resultados ficando em 62 pontos mais uma vez o que não é o suficiente para tomar liderança mas deixa eu acho o ponto bem colocado juntamente com outras flavors dessa LTS do Ubuntu de forma geral um sistema performático não necessariamente muito superior a várias outras distros nem nada mas sem dúvida uma boa opção para quem quer combinar o Ubuntu com xfce de uma forma até mais purista eu diria por ser um ambiente gráfico e uma distro até com menos pessoas envolvidas ainda existem alguns aspectos que eu acredito que poderiam ser melhores ainda que você possa trocar o tema do sistema o sistema operacional não realmente tem um Dark Mode ou algo assim que com um simples clique você conseguiu fazer essa troca apesar de leve o sistema não consome tão pouca Ram assim ainda que como eu expliquei em um outro vídeo aqui no canal esses valores iniciais de Ram na maior parte dos casos nem querem dizer muita coisa de toda forma por fim esse xfce mais purista em sua forma de funcionar pode não ser a melhor opção para todo mundo confesso para você que quando eu quero algo muito simplista esse xfce acaba me agradando bastante mas em sentido prático para ser produtivo no meu dia a dia eu acho que um esquema mais parecido com uma doc uma taskbar um ícone sobreposto seria mais eficiente infelizmente existem opções para isso no chubuntu apesar de não ser o padrão você pode instalar uma doc como Plank ou adicionar um plugin de Icon Task Manager no xfce semelhante àquele que o Zorion S Lite utiliza que tem exatamente essa característica xfce não é para todo mundo nunca foi mas as variações lights do Ubuntu o chubuntu é certamente uma das minhas preferidas dá uma conferida aqui do lado no vídeo do Zorion S Lite para você ter uma ideia de como é um sistema xfce mais customizado eu acho que você vai até estranhar nem parece a mesma coisa confere lá eu te vejo no próximo vídeo falou